24 horas de oração pela Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Foi o desafio lançado às dioceses portuguesas pelo Comitê Organizador Local deste encontro. Na diocese do Porto, a iniciativa realizou-se nas igrejas Porto de Abrigo de cada vigararia. A igreja da Sidofeita acolheu as paróquias da cidade. Este é um dos momentos mais importantes de preparação para a Jornada Mundial da Juventude. Esta é a ocasião das 24 horas de oração e também a possibilidade do sacramento da reconciliação. No sentido de começarmos a preparar o nosso interior para o encontro com Jesus Cristo, que é esse que se pretende de uma Jornada Mundial da Juventude. Nesta igreja de o Susana, realizar a jornada de oração nas igrejas Porto de Abrigo permitiu uma proximidade maior entre os jovens. A oração é a base de qualquer cristão. Nós devemos levar a oração a sério e rezar, porque através da oração podemos chegar a muitos sítios. A oração para um cristão é quase um pilar e é a base para a vida de um cristão. E para a JMJ também acaba por ser uma base. E estas 24 horas de oração são a prova disso. São 24 horas em que não só se cria a espiritualidade dentro de nós e que cria-se também um momento de oração connosco, como também é um momento de união de várias paróquias do Porto e à volta do país. Maria Saraiva tem 22 anos de idade e Gonçalo Campos, 18 anos. Vivem e preparam com expectativa estes meses que faltam para a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, antecipando um grande e importante encontro de 1 a 6 de agosto. A expectativa é que vai ser um momento espetacular para não só, como disse há pouco, viver a espiritualidade dentro de nós e ver o Papa, por muito que seja ao longe, mas ele vai estar connosco. Estou com expectativas enormes porque vou poder estar com jovens de todo o mundo e estar em oração com pessoas de outras línguas, que é também uma forma interessante de partilharmos esta fé que realmente é de todos. A próxima edição internacional da Jornada Mundial da Juventude vai ser um momento fulcral para os jovens terem a ideia da dimensão, que não estão sozinhos nos seus grupos paroquiais, nos movimentos, mas partilham e vivem a mesma fé com muitos outros.